Você quer saber quais são os sinais de que uma pessoa gosta de você, te admira e se interessa por você? Fala, mestre da persuasão! Aqui é o Thiago Burigato e a sacada de hoje é Sinais de que uma pessoa gosta de você. Eu fiz anteriormente um vídeo falando dos sinais de que uma pessoa não gosta de você. E nesse vídeo eu quero falar quais são os sinais de que uma pessoa gosta de você. Então, se você se interessa por esse tema, assista até o final, e também eu vou falar no final como que você deve usar as informações desse vídeo e do outro que eu fiz com sinais de que uma pessoa não gosta de você. Mas antes, quer uma cópia gratuita do meu livro digital? Clica aqui abaixo que eu mando diretamente no seu e-mail. E ainda, se inscreva no canal e dê o seu like pro YouTube mostrar esse vídeo pra mais pessoas e também te avisar quando tiver vídeos novos aqui no canal. Beleza? Vamos lá então, quais são os sinais de que uma pessoa gosta de você? O primeiro sinal é uma pessoa que olha frequentemente pra você. O que eu quero dizer com isso? Muito simples. Talvez a pessoa não olhe nos seus olhos. Por quê? Porque ou ela gosta demais e está nervosa, ou talvez, quem sabe, ela é muito tímida, ou talvez qualquer outra coisa esteja acontecendo. Então, não dá pra você só se basear no fato de uma pessoa olhar nos seus olhos e ela gosta de você. Não. Se ela olha frequentemente pra você, ela tende a gostar de você. E como que isso pode acontecer? Óbvio, ela pode ser um pouco mais desinibida e olhar diretamente nos seus olhos, olhar de forma direta pra você, mas também pode ser que ela seja uma pessoa um pouco tímida e ela fica olhando pra você quando você não está prestando atenção nela. E quando você olha, essa pessoa desvia o olhar. Então, se você pegar alguém frequentemente olhando pra você, essa pessoa tem sim um interesse por você, ou ela gosta em você, ou ela te admira, ou alguma coisa, enfim, chama a atenção em você, chama a atenção dessa pessoa. Então, preste atenção se as pessoas estão, aliás, as pessoas que você mais se interessa, né, que você de fato quer descobrir, se elas estão frequentemente mantendo o contato com você, mesmo quando você não está prestando atenção, tá? Porque isso é um grande sinal de que essa pessoa gosta de você. Segundo ponto. Essa pessoa tende a ficar próxima de você. Tem algo que a gente chama de espaço pessoal. O que é o espaço pessoal? Se você prestar atenção, sei lá, você está sentado numa praça de um shopping. Se você prestar atenção nas pessoas sentadas nas mesas, conversando, ou até em pé conversando, você verá que algumas delas têm distâncias diferentes umas das outras. Quanto mais próximos, maior a intimidade. Quanto menos próximos, menor a intimidade. Isso nós chamamos de espaço pessoal. Então, se você quer, por exemplo, entender se uma pessoa tem já bastante intimidade com a outra ou alguma coisa nesse sentido, perceba se elas estão muito próximas umas das outras, tá? E a mesma coisa. Se as pessoas estão distantes, talvez elas possam até ter intimidade. Mas alguma coisa deu errado ali. Talvez elas estejam brigando, talvez elas estejam tendo uma conversa um pouco mais tensa, tá? Então, isso nós chamamos de espaço pessoal. E você pode ver em você mesmo, por exemplo. Quando você tem intimidade com alguém, você tende a permitir que essa pessoa chegue mais perto de você. E você tende a aceitar quando essa pessoa venha. E aí você permite que ela fique ali um pouco mais perto, que ela, quem sabe, até te abraça, ou te toque, ou alguma coisa nesse sentido. Mas quando você não tem tanta intimidade com a pessoa, você tende a recuar quando ela tenta ir pra frente. Então, talvez, sei lá, um vendedor meio chatão, assim, ele tenta se aproximar de você, você instintivamente se afasta. Tem tanta intimidade com essa pessoa, tá? Então, isso é o espaço pessoal. Então, é um ótimo teste, inclusive, pra você fazer, pra entender se a intimidade ou se a conexão de vocês está rolando, tá? Então, uma pessoa que se aproxima, tende a se aproximar, tende a falar com o peito mais próximo de você, ou seja, ela se inclina na sua direção, ela tende a gostar mais de você. Ela tende a se interessar mais por você, tá? Agora, quando você se aproxima e a pessoa se afasta, ou até você, a pessoa se aproximou, você se afastou, aí tem que entender, tem alguma coisa errada ali, como eu disse. Talvez vocês não tenham intimidade, talvez a situação esteja tensa, talvez alguma coisa não esteja rolando, talvez tenha até uma terceira parte que não permite que vocês se aproximem, né? Então, sei lá, talvez a pessoa, sei lá, outra pessoa gosta dela, né, ou dele, e aí ela não quer, sei lá, criar uma tensãozinha lá, e aí ela tende a não se aproximar de você. Então, você tem que prestar atenção nessas sutilezas, tá? Mas um ótimo teste pra você fazer, pra você interpretar, é o espaço pessoal. Tanto dos outros, quanto de você, com as outras pessoas. Terceiro sinal. Essa pessoa se interessa pelo que você diz. Uma pessoa que não gosta de você, ela tende a não querer ouvir você, mesmo que o assunto seja até interessante, ou alguma coisa nesse sentido. Principalmente hoje, a gente tá tão assim, querendo tudo imediato, a gente tá tudo, a gente tá cada vez mais mimado, né? Então, a gente se torna pessoa, a gente se torna pessoas impacientes em relação ao que não nos interessa. Então, muitas vezes a gente pode até estar gostando do assunto ali, mas por a gente querer outra pessoa, ou querer estar próximo de outra pessoa, eu não tô falando aqui só de amoroso, não. Tô falando de, como eu sempre falo, de todos os tipos de relacionamentos, tá? Profissional, amizade, privado, tá? Então, você precisa fazer essa leitura. Então, a gente tá cada vez mais querendo se conectar apenas com pessoas que compartilham dos nossos valores, que aceitam as nossas opiniões, e por aí vai. Então, quando você perceber que uma pessoa se interessa pelo que você diz, quando você fala, ela te interrompe menos, com menos frequência, do que ela interrompe outra pessoa, por exemplo, né? Você, com certeza, pode ter aí uma ótima indicação de que essa pessoa gosta de você. Então, você vai notar que essa pessoa se interessa mais quando você está com a palavra, né? Ao invés de quando outra pessoa está com a palavra. Ou, por exemplo, ela requisita mais a sua opinião do que de uma outra pessoa, né? Então, quando a pessoa se interessa pelo que você diz, você verá que ela tem, sim, mais afinidade com você. E aí, você pode até perceber isso. Por exemplo, ela... Estamos falando todos do mesmo tema, né? Ela presta mais atenção em mim do que na outra pessoa? Presta atenção nisso. Porque aí você vai ver que, sim, ela tem mais interesse por você, tá? É óbvio que também, aqui como eu estou te dizendo, talvez seja porque ela se interessa muito mais pela sua opinião do que por você especificamente. Pode acontecer, tá? Nada é uma exata específica e por aí vai, certo? Mas você vai fazendo a junção de todos esses sinais e cada vez mais vai ficando claro pra você se essa pessoa se interessa, gosta, te admira ou qualquer outro tipo de sentimento agradável que ela possa ter por você. Linguagem corporal é o quarto sinal. E o que é a linguagem corporal? Presta atenção. Se você estiver conversando com alguém e o tronco dessa pessoa estiver apontado para uma outra direção é porque tem duas opções, ou até outras, mas que não me vieram à cabeça aqui. Mas as principais são. Ou ela não está interessada em você e ela está querendo sair da conversa ou essa pessoa está deixando o campo aberto pra que outras pessoas se aproximem de vocês. Logo, ela não está fechando o cerco pra que vocês continuem conversando ali sozinhos ou alguma coisa assim, certo? Então preste atenção na linguagem corporal. Mas como eu estou falando de sinais que a pessoa gosta de você você precisa entender se o corpo, o tronco dela está voltado a você se os pés da pessoa estão voltados a você, tá? Isso tudo demonstra que essa pessoa está direcionada ela está extremamente clara na sua posição de estar ali com você de estar interessada no que você está dizendo e que sim, está rolando uma conexão. Como eu disse, qualquer tipo de conexão mas uma conexão agradável, tá? Então preste atenção na linguagem corporal dessa pessoa e claro, entenda também as possíveis barreiras físicas como por exemplo, a pessoa fecha os braços, né? Mas olha só, tem ali vários sinais ela pode, obviamente, fechar os braços porque ela está com frio ou qualquer coisa assim mas tente entender se ela fecha os braços porque você falou alguma coisa se o rosto dela demonstra que você falou algo que desagrada ou melhor ainda, como são sinais de que a pessoa gosta da gente perceba se ela está relaxada, se ela está com a postura aberta se ela está com a cabeça um pouco tombada tudo isso gera o quê? Gera interesse Tudo isso mostra que está rolando uma conexão e que sim, vocês estão tendo ali um laço um pouco mais íntimo não necessariamente, como eu disse, amoroso mas também pode ser de amizade, de interesse profissional ou qualquer outro tipo de objetivo agradável mas que com certeza é bom Quinto sinal Toques Quando uma pessoa toca em você é porque ela foi no máximo do espaço pessoal ou seja, não é só mais a presença próxima e sim o toque, o encostar o ter a liberdade de tocar em você você verá que quando não há conexão quando a pessoa não gosta quando você não gosta da pessoa instintivamente você se retrai você se afasta você tende a tirar o braço é instintivo talvez depois que você perceba que você instintivamente se afastou você volte mas como forma de educação só que o ponto aqui é o que é instintivo o que acontece de forma instintiva demonstra claramente que não está rolando uma conexão então, obviamente, o contrário é óbvio pra gente se a pessoa toca em você você aceita e tudo mais é porque ela gosta de você a gente dificilmente toca ou fica próximo ou tende a ter esse tipo de liberdade quando a gente não gosta de alguém então perceba se, por exemplo, ela está falando toca em você põe a mão na sua perna no seu braço ou, sei lá ou até tira alguma coisa por exemplo, arruma você sei lá, tem um negócio aqui no seu rosto tem um negócio aqui na sua camiseta ou alguma coisa nesse sentido então, toque em você sim, demonstra que essa pessoa tem liberdade tem interesse te admira ou alguma coisa e gosta de você minimamente como eu disse uma sensação agradável em relação a você e também toques em si mesmo se você perceber que essa pessoa próxima de você ou quando, enfim ela, sei lá se arruma e depois olha pra você tende também a ser algo extremamente positivo então, a pessoa se arruma geralmente presta atenção quando a gente se arruma a gente tende na hora olhar pra pessoa que a gente mais se interessa pra ver se ela percebeu que a gente tá melhor ou mais arrumado isso é instintivo não é que a gente pensa não, peraí vou me arrumar e depois vou olhar pra pessoa pra ver se ela não é assim a gente instintivamente como eu disse na primeira dica a gente olha pro que mais nos interessa é instintivo a gente olha depois pra educação pode ser que a gente tire o olhar então perceba se você ou a pessoa se arrumando ela tende a depois olhar pra você certo? ou melhor ainda perceba se ela está próxima conversando com você frequentemente ela se arruma mexe no cabelo ou o rapaz tende a ter uma postura um pouco mais sei lá mais masculina ou alguma coisa nesse sentido tende a se preocupar com isso esse é o quinto ponto e é assim impressionante como é um dos melhores indicadores do toque tanto em sucesso quanto em você de que está sim rolando uma conexão e sexto ponto humor uma pessoa que tem a liberdade de brincar com você uma pessoa que aceita suas brincadeiras claramente gosta de você porque quando a gente vê o humor como algo assim que inclui como algo que de fato traz uma beleza para os momentos e blá 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 a gente entende que está tudo bem a gente entende que não são ataques pessoais a gente entende que nossa conexão está acima daquela insegurança inicial que rola do puta quais são os limites que eu tenho com essa pessoa então o humor é também um outro ótimo sinal de que sim vocês se gostam vocês têm uma admiração pelo outro vocês têm interesse pelo outro porque quando a gente não brinca com uma coisa por exemplo quando a gente evita brincar com alguém a gente tende a ter um ponto de insegurança e esse ponto de insegurança tende a passar minimamente a gente ou talvez porque não rolou ainda ou talvez porque está muito cedo ou qualquer coisa assim ou até porque vocês não se gostam de fato mas a gente tende a brincar obviamente com o que a gente gosta então perceba se essa pessoa tem um tom de humor com você se você tem um tom de humor com essa pessoa e por aí vai pois esse é um sinal absurdo de que está rolando uma conexão beleza? agora vamos lá o que você deve fazer com essas informações rolou um pouco lá no último vídeo que eu lancei os sinais que uma pessoa não gosta de você eu não sei se as pessoas assistiram só o início e foram comentar ou se elas de fato assistiram até o final porque se elas assistiram até o final elas perceberam que eu falei algo óbvio e algo que você precisa pôr na tua cabeça não existe sinal universal sempre haverá exceções falando do ser humano então assim não adianta a Nath falar assim ah não mas é que tal pessoa não olha porque na verdade ela pode ser tímida eu falei lá certo? e eu estou falando aqui pra você principalmente a primeira dica não estou falando que a pessoa olha no teu olho tá? então você precisa ter tino o que eu trago aqui pra você são sinais mas você precisa observar suas interações e você precisa fazer esse conjunto tá? o que eu trago pra você é como se eu estivesse trazendo pedaços pra você colocar lá no seu dicionário do ser humano só que aí a cada relação você vai treinando isso você vai se tornando mais sensitivo você olha pra um casal ou você olha pra dois amigos ou pra um grupo de pessoas e aí você fala poxa será que se relaciona com quem? você vai pensando nessas coisas e vai se entendendo melhor tá? então pega as dicas vai fazendo esse trabalho com você por exemplo uma pessoa pode gostar de você mas pode não preencher algum desses pré-requisitos aqui né ou vamos por exemplo ah ela pode não ser uma pessoa bem orada mas ela gosta de você né quanto pô tem tio meu que sabe ele me adora e me xinga pra caramba ou muitas vezes tem essa porque está ligado ao amor mas talvez porque sei lá se preocupa com você ou qualquer coisa assim sabe então tenha tino assista o vídeo até o final antes de ir lá e comentar e pense sobre você porque minha preocupação maior não é com ah meu Deus essa pessoa está comentando no vídeo uma coisa que puta claramente ela não viu até o final não é essa o problema é você sair do vídeo e não aplicar o que eu estou falando porque você criou uma exceção na sua cabeça e eu não pra mim não funciona isso daí tá bom? então pega isso de fato estude o ser humano pois só assim você vai se tornar de fato eu falo bastante de fato né mas de fato o mestre da persuasão beleza? e aí? deixar algum sinal de fora? coloca aqui nos comentários e vamos bater um papo como eu sempre digo mais persuasão mais controle grande abraço e até o próximo vídeo